Livro de Isaías, que coisa linda, a presença de Deus, ela é real nessa casa, eu sinto um meigo, doce, amável Espírito Santo, trabalhando nesse lugar, Isaías capítulo 45, Isaías 45, eu posso falar? O verso é o 2 e o 3, e diz assim ó, eu irei adiante de ti, ai eu vou aqui ó, e enjeitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrores de ferro, datei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, podeis-vos assentar, sentado olhando a Deus, quando nós começamos, a ler o livro, do profeta messiânico, eu queria pedir para o moço, daqui ó, deixar o versículo aqui, é assim que eu fico sem óculos, é, eu fico charmosa nas fotos, entendeu? É isso, me ajuda aí, é estratégia, sem óculos eu não enxergo, quando nós começamos, a ler a palavra de Deus, nós encontramos, palavras e decretos da parte de Deus, que nos anima e nos faz entender, que o nosso Deus, ele não trabalha no meio de coisas embaraçadas, ele não trabalha no meio de coisas enroladas, eu vejo Deus fazendo uma chamada a Ciro, a palavra diz, e os teólogos nos explicam com clareza, que Ciro, ele não era conhecedor da palavra de Deus, mas Deus, ele estava escolhendo a Ciro, para fazer coisas extraordinárias, através da vida dele, nessa noite você está aqui, e eu preciso liberar essa palavra para a tua vida, Deus está escolhendo você, não, é você mesmo, para fazer coisas extraordinárias, através da tua vida, talvez você diga assim, pastora, mas eu não tenho conhecimento profético, apostólico, eu não tenho conhecimento teólogo, mas Deus está dizendo, é eu quem estou indo adiante de você, e quando Deus está indo adiante de nós, ele dá sabedoria suficiente, para nos usar, para fazer as coisas extraordinárias, a primeira coisa que Deus diz a Ciro, ele diz assim, olha Ciro, você não precisa ficar preocupado, dá uma batida no ombro do teu irmão, e diga, você não precisa ficar preocupado, quando Ciro recebe esse alinhamento de Deus, alinhamento do céu sobre a vida dele, coloca lá no 2, ele recebe esse alinhamento do céu da vida dele, Deus, ele diz uma palavra que alivia o coração de Ciro, Deus diz a Ciro assim, olha, eu irei adiante de ti, o que é ir adiante? é estar à frente, eu posso entender que muitas das vezes nós enfrentamos alguns obstáculos na nossa vida, ou melhor, a maioria das vezes nós encontramos obstáculos, mas eu já entendo que aquilo que nós estamos passando não se compara, é muito pouco, porque o nosso Deus ele já está indo à nossa frente, ah não, as vezes nós falamos, Senhor, eu estou levando algumas pedradas, eu estou tendo algumas decepções, algumas dores, e Deus fala, bobinho, eu já estou indo à sua frente, eu estou entendendo que o que é mais pesado que iria machucar mais, Deus já tomou a frente e está dizendo, eu estou indo e estou fazendo o quê? Eu estou endireitando os caminhos tortos, eu estou tirando as curvas, eu estou tirando os tropeços, eu estou tirando os buracos para que você passe seguro, aí eu vou trazer a sua memória, porque talvez você vai dizer assim, não, eu não consigo ver num Deus que endireita os caminhos tortos, vamos lá para a Bíblia, Moisés tem um chamado, Moisés ele está enfrentando uma das maiores dificuldades, que é conduzir o povo, eu olho por mim, eu tenho uma neta, eu não vou falar o nome dela para me passar vergonha, que eu não consigo, ela me dobra, ela é eu, eu olho para ela e falo, meu Deus, você veio para mostrar com força, ela é eu, ela é dada, ela é falante, ela toma o ambiente, agora eu tenho um neto que é quieto, calado, fala com os olhos, pensativo, e às vezes eu preciso conduzir os dois no meio ambiente, são de famílias diferentes, de mães diferentes, e eu preciso conduzi-los no mesmo ambiente, a mesma avó, que tem que mostrar a linguagem de amor para pessoas diferentes, a minha neta, a linguagem de amor dela é beijo, é abraço, é paparicar, carregar no colo, ela é enorme, carregar no colo, o meu neto é a palavra de afirmação, você é inteligente, você pode, você consegue, e Deus, quando eu estou com os dois ali, Deus me mostra, e me dá a sabedoria de conduzi-los, sem, sem dar, a devida, importância, a um, ser maior e outro menor, colocar os dois, no mesmo nível, porque as vezes nós nos identificamos mais com alguém e desperdiçamos ou damos tempo de qualidade a alguém e a pessoa diz, ai, ela gosta mais de fulano, então Deus dá qualidade, dá sabedoria para nós sabermos qualificar como tratar as pessoas, Deus estava fazendo isso com Moisés, estava dando sabedoria, eu só entrei nessa passagem por causa de duas, três pessoas, e Deus falou assim, não demora muito nisso aí, eu falei, tá bom, eu quero pedir para esse moço que está de óculos alto, nessa fileira aqui careca como eu, fica de pé querido, Deus ele chama Moisés, assim como eu e como você, nós falamos para Deus os nossos defeitos, porque é fácil nós reconhecermos os nossos defeitos, é fácil nós assumirmos que somos incapazes, e isso até nos torna de apoio para que Deus não venha fazer aquilo que ele determinou para a nossa vida, Deus está dizendo assim, é eu que estou te capacitando, e quando ele capacita, nós não temos desculpa no meio do caminho, vejo Deus indo adiante de um grande empreendimento, a mão dele à sua frente, abanduquira, relemando-se, se rebasse a dequireneia soubia, ele vem nessa noite dizendo, lecaia tchoubia, há momentos que você diz, parece que aquele é mais preferido, parece que aquele é mais amado, e Deus está dizendo, não, eu amo todos do mesmo nível, e eu vim para tratar contigo de perto, para dizer assim, eu estou indo adiante dos teus negócios, eu estou indo adiante dos teus sonhos, dos teus projetos, e eu vou te dar tesouros escondidos, ele é maia tchoubia, aplauda ele, ele é tchoude ria, ele é tchoude ria, é libiás, o casal fica de pé, o casal de pastores, já esqueci o nome, o casal de pastores, já esqueci, Moisés precisou passar por alguns períodos, eu vou falar de Isaías, mas eu escolhi três pessoas para falar de Moisés, líderes, Moisés precisou passar por um período de aprovação, e o maior período mais difícil para Moisés, eu achava que era quando ele foi enfrentar o Faraó, o momento das dez pragas, o momento de ir falar aquilo que Deus mandava, e voltar com uma negativa de Faraó, Deus está dizendo assim, tem uma negativa que está machucando o teu coração, eu vejo uma divisão de um povo, Edibia, ressou de ria, e e Deus diz assim, não chore mais por aqueles que saíram, machucou, feriu, mas lembre que nesse deserto eu estou fazendo você andar com ouro, andar com prata, eu não tenho desamparado a tua casa, eu não tenho desamparado a tua família, tu disse, Senhor, mas eu depositei toda a minha confiança, era a minha segunda pessoa, e Deus está dizendo, não, eu sou a tua primeira pessoa, ele é levanta, caia, tchoude, ele é libe andesia, eu vejo algumas pessoas passando na porta e dizendo, mas está aberto, está funcionando, não desanimar, e Deus está dizendo assim, eu tirei, fui eu que dei livramento, porque eles não tinham capacidade de carregar a carga profética, que eu coloquei sobre o ombro de vocês, descansa o coração, porque essa perda é sinal de multiplicação, moisés, ele mostra a incapacidade, eu não sei falar, Deus dá arão, ele tem medo, e parece que quanto mais medrosos nós somos, mais responsabilidade, Deus dá para nós, mas quanto mais a gente puxa o freio de mão, Deus fala, acelera, eu estou contigo, Moisés, ele pega um povo cativo, ele pega um povo escravo, e começa a conduzir para uma terra prometida, aquele povo sai de uma escravidão, sai de um caminho de vergonha, e na mente daquele povo, eles estão sem direção, e Deus está dizendo assim, olha Moisés, eu vou indo adiante, eu vou indo a sua frente, eu penso que quando Moisés ouve, Moisés diz, vai ser fácil, porque afinal, Deus está indo, Deus está indo, vai ser fácil, mas quando Moisés está caminhando, ele dá de topa, ele e todo aquele povo, dá de cara, de frente com um grande mar, as laterais estão lacradas por murárias, por montanhas, o grande mar à frente, e o povo contrário, seus inimigos, faraó, e toda a guarda está atrás, tem momentos que nós nos sentimos assim, acuados, nos sentimos como que se fôssemos para a frente, morreríamos afogados, se fôssemos para trás, cairíamos nas mãos dos nossos inimigos, e os lados, não têm saída, ô meu lindo, fica de pé esse senhor de blusa branca, esse empresário, fica de pé, querido, relemba, soube, relibiando-se, rebaí, tchou, dequilo, Deus, ele usa Moisés específico, ele não fala para Moisés correr, e buscar no meio do povo o que eles tinham nas suas tendas, nas suas carruagens, porque o povo saiu do deserto, não saiu pobre não, o povo saiu do deserto com ouro, saiu com prata, mas Deus olha para Moisés e diz, o que é que você tem na mão? Deus está olhando para você, e ele me manda fazer essa pergunta, o que é que você tem na mão? E enquanto eu faço essa pergunta, Deus diz assim, diga a ele, marcha, a ordem de Deus não é ficar parado diante deste mar, dizendo agora vou afogar, eu vejo Deus entrando de uma maneira extraordinária nos seus empreendimentos, eu estou vendo ouro, eu estou vendo prata, não, eu estou vendo dinheiro, e Deus está dizendo, eu vim aqui só para dizer que sou eu o Deus que pago as tuas contas, descansa o teu coração, relemando ocibiésia, eu começo a trazer tesouros escondidos, há contas que você diz, não tem, ninguém me paga, hoje eu estou nesse processo, porque tem conta, que pessoas não vieram me pagar, e Deus está dizendo, descansa, porque você não vai passar vergonha, eu sou Deus, que pago a sua conta. Tem fogo, tem fogo de Deus nesse altar, tem presença, de Deus nessa casa, relebite, oh, desci, eu sinto uma unção, aqui, relebite, oh, lutando, com medo, e Deus olha para Moisés e diz, o que é que você tem na mão? Moisés tem algo insignificante, apenas um cajado, dá uma olhada para o teu irmão e diga assim, não importa o que você tem na mão, é suficiente para Deus fazer um milagre, é que às vezes nós esperamos coisas extraordinárias, esperamos que Deus desça, brade com voz de relâmpago, e diga, eis que te digo, e Deus está dizendo assim, o que é que você tem na sua mão? o eis que ele olha e diz, um cajado, eu posso dizer que ele tem um pedaço de pau, com a ponta toita, porque nós muitas vezes dizemos assim, ah, eu vou bater, porque eu tenho o cajado na mão, o cajado não é para bater, o cajado é para trazer para perto, o cajado é para puxar o velo e dizer, ei, espera aí, você está no caminho errado, eu quero trazer você para... pois é, olha, aquela arma que ele tem, não é uma arma de guerra, é uma arma de alinhamento, cajado, diga, cajado, é a arma de alinhamento, você que é pastor, apóstolo, para com esse negócio aqui, eu tenho cajado, eu vou bater, eu vou corrigir, não, eu vou alinhar, eu vou ensinar, eu vou trazer para perto, não, não, essa ovelha, ela está pegando alguns carrapichos, ela está ficando manchada, eu não vou bater até ela prender, não, eu vou trazer ela para perto, porque o amor que eu vou entregar na vida dela, vai ser tão grande, que vai constrangê-la, pois é, isso olha e fala, essa arma não é arma de guerra, é arma de amor, o amor vence o mal, o amor quebra o coração endurecido, o amor resgata famílias, o amor restaura histórias, não, você não precisa ter dinheiro, não precisa ter nome, sobrenome, mas você precisa ter o dono do amor, que é Jesus Cristo, o Senhor pega aquela arma do amor, e fala, toca nas águas, Moisés toca nas águas, o mar se abre, o mar se abre, e eu fico impactada, entra na cena comigo, eu morei numa rua, ia falar cidade, eu moro em Boitu, eu morei numa rua, que não tinha asfalto, quando chovia, eu precisava para trabalhar, colocar sacos plásticos nos pés, para que não sujasse minha roupa, regaçava as calças até um tanto, colocava saco nos pés, e eu ia patinando, derrapando, no meio daquele barro escorregadio, por conta da chuva que tinha passado, eu morei numa casa, que chovia, depois de três, quatro dias, ainda estava goteirando, porque era, gotejando, porque era laje, então a laje pegava a umidade, então nada se seca, de um dia para o outro, nem roupa no varal, Deus abre o mar, e a Bíblia diz que o povo passa em terra seca e segura, que bom que alguém levantou a mão e entendeu, Deus está abrindo um caminho para você, mas não é um caminho onde você vai derrapar, que você vai deslizar, que você vai cair, não, é um lugar seco e seguro, ah, você vai olhar, embora haja chuviscos, relâmpagos, ah, e olhar do dão, você vai falar, não precisa olhar dos lados, porque quem abriu esse caminho para me passar, é Deus, Ele está garantindo, a minha passagem, para o outro lado, ei, levanta a mão nessa noite, eu quero profetizar para a tua vida, você já não vai andar mais na linha do fracasso, você não vai andar mais na linha da depressão, você não vai andar mais na linha da tristeza, hoje tem um caminho seguro, você vai andar na estrada do amor, de Jesus Cristo, é, aleluias, se não, talvez, ele não tivesse a oportunidade, talvez não, nós temos a oportunidade, e isso, nos torna bons, e nos torna ruins, nós temos a oportunidade, de conhecer, o início, e o começo, o início e o final, de todos os relatos bíblicos, qualquer história, qualquer documentário, que eu for ler aqui, você vai dizer assim, que o final deu certo, porque da Bíblia, já está escrito o final, você está chorando, porque você não sabe o seu final, mas o mesmo Deus, que inspirou homens, para escrever a palavra, é o mesmo Deus, que está cuidando de você, então, é certo, que o seu final, será final de vitória, ah, não, não é certo, que o seu final, será como você quer, mas é certo, que o seu final, será um final, de vitória, porque se Deus, fosse fazer, aquilo que nós queremos, com certeza, não seríamos vitoriosos, porque nós somos, enfadados, ao fracasso, nós somos, enfadados, a nos assentar, e falar assim, ah, deixa, a vida me levar, eu não vou suportar mesmo, eu já perdi, oh, oh menino lindo, oh, se eu falar menino lindo, e você não levantar a mão, você vai ficar feio, levanta a mão, e ele olhou, e procurou outro, é você mesmo, querido, aqui já aproveitou, levantou a mão, no seu lugar, você viu que dá, ele ficou, relemando a súbia, relebai, tcholdi, de siha, relebiando, que refai, e soube, eu vejo Deus, ungindo as tuas mãos, de uma forma, apostólica, relebiando, saia, tcholdi, e quando Deus, usa as tuas mãos, ele está dizendo assim, quando eu digo apostólica, é porque o que eu te chamei, não é para assalto, é para nações, relebiando, caia, tcholdi, ressa, rechobiando, e siha, talvez você ainda não entenda, o que Deus está trabalhando, na tua vida, porque tu diz assim, Senhor, há uma ansiedade, no meu peito, há uma pressa, acelerada, de ver as coisas, acontecerem, e o eterno diz assim, eu estou no tempo, eu vou chegar no tempo, e eu sou o dono do tempo, prepara, tu vai voar como águia, diz o Senhor dos Exércitos, aleluia, 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 Ciro, ele está recebendo o chamado, gente, onde a linha vai, Ciro está recebendo o chamado, e quando o Ciro está recebendo o chamado, Deus já está dando, as diretrizes, desse chamado, talvez você não entendeu, mas quando Deus te chamou, ele já deu as diretrizes, do seu chamado, quando eu cheguei a Cristo, embora eu estivesse, vindo de uma maneira, toda torta, embora eu estivesse vindo, de uma maneira, toda destruída, embora eu estivesse vindo, de uma família, de um protocolo, contrário a palavra, Deus disse a mim, eis aqui, a minha ungida, as pessoas olhavam e diziam, não, eis ali, uma prostituta, eis ali, uma alcóolara, eis ali, uma, sem vida, e Deus dizendo, eis aqui, não, não importa o que estão dizendo ali, ali, ali já foi, ali já passou, Deus está dizendo, eis aqui o meu escolhido, eis aqui o meu ungido, as pessoas podiam até olhar para Ciro, e dizer, mas, por que Ciro? Porque as vezes a gente questiona, por que Deus escolheu esse? A gente quer ajudar Deus a escolher, eu questionei quando Deus me escolheu, eu falei, por que eu? tem tantos mais qualificados, melhores, e Deus disse assim, o escolhido, não tem escolha, você pode chorar, você pode mudar de cidade, você pode correr, mas ele vai te achar, você pode dar uma de, ah, eu estou desse jeito aqui, e aqui eu vou ficar, porque é melhor para mim, Deus fala, eu vou te achar, nessa noite Deus está te procurando, Ciro, nessa noite Deus está procurando, Ciro, para entregar palavras proféticas, para a tua vida, ou, tem uma moça negra, linda, abraçada, numa blusa de frio, fica de pé querida, O nome dessa igreja, é bem propício, ao nome da tua história, restauração, porque você sabe, o que é ser, quebrada, e ser feita de novo, Deus está dizendo assim, sou eu Deus de oportunidades, e não rejeite as oportunidades, que eu te dei, eu vejo um coração, angustiado, triste, um coração com expectativas, por alguns, fracassos, que você não esperava, enfrentar na vida, Deus está dizendo, eu vim para curar, o teu coração, nessa noite, eu vim para alinhar, o teu coração, a minha vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, relemando a coube, a sideroube, a ceia, a naitoui, eu vejo Deus entrando, dentro da tua casa mulher, alamando, ocibiando, e ele diz assim, olha, sou eu Deus, que alinho, paternidade, alinho familiares, para que tu possa testificar, que o Deus Todo-Poderoso, é ele que entra, e endireita, aquilo que está, torto, ele está seguro, porque Deus fala assim, eu vou indo a frente, e endireitarei, os caminhos tortuosos, quebrarei, as portas de bronze, eu estou entendendo, que o que está travado, até agora, no ano de 2023, Deus não vai abrir, ele vai quebrar, ele não, não, para alguns, Deus diz, eis que eu coloco, diante de ti, uma porta aberta, mas para esse ministério, Deus diz assim, eu estou quebrando, tudo, que está travado, ainda esse ano, e vocês vão passar, dizendo, mas essa porta, não era de bronze, não era dura demais, Deus está dizendo, é eu que fui a frente, e quebrei, ah não, se é para Jesus, aplaude, Deus está quebrando portas, você fica de pé, minha linda, você é de blusa preta, você é de blusa preta, isso, blusa preta, linda, você, loira, cabelo comprido, blusa preta, eu queria pedir, essa moça, que está de conjunto verde, abraça ela, a psicologia diz, que o abraço cura, Deus está curando, feridas sentimentais, da tua alma, eu vejo um Deus sanador, um Deus, sem limites, e ele diz assim, sou eu que cura, as tuas emoções, porque há momentos, que você diz assim, parece que eu estou, desequilibrada, e o meu coração, está endurecido, pai, Deus está dizendo, eu vim para quebrar, esse coração de bronze, nessa noite, eu vim para alinhar, a minha vontade, e dizer, que o que eu preparei, para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável, não importa as palavras, de maldição, que foram lançadas, sobre ti, hoje vem palavra, de bênção, e o Deus Todo-Poderoso, está dizendo, eu estou indo, adiante, para endireitar, aquilo que está torto, quebrar as fortalezas, do inimigo, e te entregar, os tesouros, das escuridades, ou, poxa vida, eu estou vendo, Deus, entrando na frente, de pessoas, e dizendo assim, essa porta, oh meu lindo, fica de pé, você deixa eu descer, um pouquinho o príncipe, deixa eu descer, um pouquinho só, o perigo, eu caí em cima de você, mas eu dou conta, reliviando, cai, te ouve a descer, relei, te ouve a senir, rebol, e que me refaz, é aqui, é atrás, Deus está dizendo, não dê passos da frente, não se precipite, porque eu sei o dia, eu sei o preço, que tu tem pago, em jejum, e obediência, para viver aquilo, que Deus tem entregue, sobre as tuas mãos, e tu diz assim, Senhor, esse chamado tem machucado, esse chamado tem ardido, no meu peito, mas machucado a minha alma, Deus está dizendo, eu vim para limpar a tua alma, hoje das feridas, aqueles que acharam, que você é incapacitado, estou eu Deus dizendo, sou eu quem te capacito, eu vejo Deus, trazendo sobre a tua mente, a sabedoria de Salomão, lembra? Elevando a Tchou, de Kihabás, de Kihabás, Elevando a Tchou, de Kihabás, de Kihabás, de Kihabás, tu irá ler, das entrelinhas, da minha palavra, levando Kihabás, e tu vai ministrar, de uma forma diferenciada, porque sou eu o Deus, é Kihabás, Deus está arrancando, uma página da tua história, uma página essa, que te traz dor, Deus está dizendo, do teu passado, eu não lembro mais, só vem, e faz, a minha obra, diz o Senhor, se não recebe, e Deus diz, eu vou quebrar, eu vou quebrar, as portas, de bronze, você fica de pé, estampado, relibiando, relibiando-se, eu vi um livramento de morte, Deus diz assim, eu sou médico, dos médicos, e quando eu faço a obra, eu faço por completo, eu vejo Deus entrando na tua casa, selando alguém, que você gerou, porque tu chora, por conta de um filho, e Deus está dizendo, o que tu gerou, não é para perdição, é para bênção, alabando-o, desci rebássia, me refássia, Deus corrige, desfile, arrabássia, sou eu o Deus, que te livrei, pode ficar aí, que eu vou até você, sou eu o Deus, que te livrei, do vale da sombra da morte, e agora eu entro dentro da tua casa, para cuidar dos teus, alabando-o, de que refássia, porque tu disse, eu lutei até aqui Senhor, eu pelejei até aqui, mas hoje eu já não tenho mais forças, porque tu sabe, o que é dor de lutar, sozinha em favor dos filhos, e Deus está dizendo assim, eu sou o teu marido, lamando, elebaia, choube, acirra, é eu que entro nessa batalha espiritual, dentro da tua casa, eu te saro, te curo, e tu vai testificar, de que eu fiz uma virada, dentro da tua casa, oh, aleluia, aleluia, quem começou a boa obra, ele é fiel para terminar, relebando-se, relebai-te ou de que se rebasse, chega de coisas inacabadas, chega de procrastinar, aquilo que Deus colocou, nas tuas mãos, eu vejo papéis, eu vejo história, e você colocando dificuldades, dizendo, Senhor, já é tarde, não tem como concluir, e Deus diz assim, eu comecei, eu sou fiel para terminar, Deus está te dando estrutura, Deus está dizendo, eu estou te dando estrutura, e oportunidades, de você concluir, aquilo que você começou, não é tarde, conclua, tem porta de bronze, passagem limitada, Deus está dizendo, eu quebro, e os ferrolhos, Senhor, eu tiro, ferrolhos são dardos, ataques espirituais, sentada do jeito que você está, como o diabo luta, para quebrar essa aliança, vocês estão juntos, pela misericórdia de Deus, porque tem pessoas, da família, que já disseram, não sei porque nos separam, eu vou usar a palavra, que os familiares usaram, eles não tem vergonha, e Deus está dizendo assim, eu vim para reajustar, esse casamento, eu vejo um documento, que trava, a sua história, e o eterno diz assim, eu não vou vir, como advogado não, eu estou entrando, como juiz, aqueles que zombaram, aqueles que disseram, agora afundou, porque não tem como mudar, o que foi escrito, Deus fala, sou eu que sou dono da lei, e eu venho como juiz, assinando esse papel, Deus está alinhando, a sua família, arrepreendendo esse espírito, de quebra de aliança, está dando tempo novo, dignidade, e restauração, para dentro da casa, eu despedaçarei, eu, eu, eu e você, já vimos, coisas despedaçadas, coisas despedaçadas, quando nós olhamos, dissemos assim, esmigalhou, acabou, Deus está dizendo, é final, eu vou quebrar, todos os ferrolhos, todas as marcas, do passado, tudo aquilo, que faz doer, e eu vou, depois que eu, quebrar essa porta, de bronze, depois que eu, despedaçado, esses ferrolhos, de ferro, eu vou trazer, onde eu olho, para achar que é o três, eu vou trazer, os tesouros, escondidos, interessante, que Deus, pega isso, porque é profético, eu vou, te dar, foram poucos, que pegaram, porque nós estamos, acostumados, a ter aquilo, que nós conseguimos, com o suor, do nosso trabalho, mas Deus está dizendo, não, você não vai precisar, nem suar, eu vou, te dar, interessante, pastor, que a senhora, levantou a mão, e eu vi um terreno, e Deus falou assim, eu vou dar, eu falei, Deus, mas não vai ser do suor, do trabalho dela, e Deus falou, não, eu vou dar, um dia, Deus olhou para mim, e ele disse para mim assim, eu vou te dar um carro, eu falei para Deus, Deus, eu não tenho sabonete, para tomar banho, o que eu vou fazer, com o carro, eu estava tomando banho, de sabão, gente, e Deus vem e fala, eu vou te dar um carro, por água no carro, que é o que eu tinha, água, sabão, e óleo de cozinha, e eu falei, Deus, e eu naquela correria, de cumprir, agendas, carro emprestado da Ana, carro emprestado de um, de outros, pessoas me ajudando, a fazer a obra, e um dia, Deus me deu um carro, ele me deu, ó, carro, eu lembro que a primeira vez, quando eu vi o carro a primeira vez, hoje não, hoje a gente, vê umas coisas assim, e fala, nossa, que carrão, mas, você é pobre, não tem dinheiro para comprar sabonete, não tem dinheiro para, passando óleo de soia, e Deus vem e dá um ar-clós, doando para você, você fala, eu não sabia, se eu andava, se eu tirava foto, eu fiquei meio, o que que eu faço com esse carro, aqui eu subo, ou eu tiro foto, fiquei maravilhada, aí eu entendo, o que é tesouros escondidos, porque talvez, você não tenha, mas Deus vai colocar, pessoas que tem, para dar para você, não, pastor, eu não tenho condições, Deus fala, ei, eu tenho quem tem, eu vou colocar quem tem, para dar para você, não, Deus não vai tirar de quem tem, Deus vai colocar, não, sabe quando aquela pessoa tem muito, e fala, eu não sei nem o que fazer, eu vou dar, Deus vai, e fala para Ciro, eu vou dar as riquezas encobertas, é aquilo que Ciro não imaginava, não, porque a riqueza do dia a dia, a riqueza diária, e eu tenho gratidão por isso, porque, nós temos riquezas diárias, todos os dias, não é mesmo, você tem consciência disso, você é rico, porque você, não, não desfazendo, ou menos prezando, pessoas com deficiência, até posso falar, porque eu tenho do lado esquerdo, a visão, que eu não, que eu não, não enxergo, mas, eu vim aqui sozinha, enxergando, não fui eu que vim dirigindo, eles tem tudo plano de salvação, fui eu que vim dirigindo, lá a gente não faz plano de seguro, é plano de salvação, quer andar de carro com mim, então, ora, jejua, porque eu vou, é eu que vou dirigindo, você está enxergando, pastor, de um lado eu estou, de um lado, esse aqui não, mas desse eu enxergo bem, mas nós temos tesouros todos os dias, a saúde, a vida, sabe um tesouro, que eu não tinha, e eu só encontrei, quando eu realmente encontrei com Cristo, paz, pastor, não, eu teve um tempo que eu servia a Deus, mas eu não tinha paz, vou mentir, era crente, pregava, expulsava demônio, chorava, a hora que o profeta falava, mas quando chegava em casa, o bicho pegava, era conversação, falatório, era lágrima, era traição, era mentira, era zombaria, eu não tinha, quando Deus, Ele falou para mim, eu vou cuidar de você, Ele precisou tirar tudo que eu tinha, só para mim ter um encontro real, com Ele, que é a verdadeira paz, não basta só vir à igreja, não basta só vir aos cultos, levantar a mão, e dizer, eu recebo, é necessário ter um encontro real, para que você possa ter paz, porque quando nós temos um encontro real, a conta de luz atrasada, não tira a nossa paz, a água que está para cortar, não tira a nossa paz, o relacionamento amoroso, que não deu certo, não tira a nossa paz, a porta de emprego, que se fechou, não tira a nossa paz, a enfermidade que chega, ela não tira a nossa paz, eu conto um testemunho recente, que há dois anos atrás, eu estava, não que eu não esteja ainda, mas eu estava barriguda, e eu fiquei 45 dias, sem evacuar, e aí eu falei, não, não é normal, comecei, um fala, come uma mão, come a mecha, come, nada, eu falei, eu vou no médico, cheguei no médico, o médico pediu os exames, e ele disse assim, olha, tem um desvio aqui, como uma cicatriz do seu reto, e ele está obstruindo a passagem das fezes, vamos fazer uma biópsia, fui lá, fez colonoscopia, tirou lá um pedacinho, quando eu voltei, ele falou, olha pastora, não está legal o que eu vi, lá na minha cidade, todo mundo conhece a de pastora, primeiro eu conhecia de Sandrão, depois eu falei, pois assim, Sandrão morreu, Sandrão era pingussa, nóia, acabou, para com isso aí, pode até chamar de Sandra, mas Sandrão é muita intimidade, você não foi nas biquedas comigo, você não foi na prostituição comigo não, menos, deixa baixo isso, vamos aí, eu subi de nível, eu subi, eu subi de escrava para serva, é, eu subi de nível, eu subi de escrava, de satanás para serva de Cristo, ei, você subiu de nível, até vou voltar um pouquinho, Deus falou para você, eu te chamo pelo nome, não é pelo apelido, não é, vai careca, pouca têria, né, o meu filho, teve uma, uma disputa de filhos favoráveis, e a mãe falou, meu filho é um tesouro, meu filho é um diamante, meu filho é isso, eu não tinha o que falar, eu falei, meu filho é um petróleo, carregou esse apelido, um bom tempo, eu falei, filho, agora aguenta firme aí, porque agora já foi, né, eu tive um problema de enfermidade, nessa enfermidade fiz os exames, e o médico falou assim, olha, o problema do seu intestino é sério, eu falei, é, ele falou, é, eu falei, eu vou encaminhar você para Jaú, lá em Jaú, eles vão fazer um desvio do seu reto, e vai colocar em uma bolsinha, então a senhora vai evacuar por essa bolsinha, para ver se vai precisar fazer químio, qual vai ser o tratamento que nós vamos utilizar, aquele médico falando tudo aquilo para mim, a única coisa que eu me preocupei na hora, olha a minha cabeça, e agora vou dar, em cima disso vou dar outro testemunho, olha que coisa legal, eu falei, Deus, como que eu vou pegar com uma bolsinha, com um cocô aparecendo, foi a única coisa que eu pensei, eu não pensei, a gravidade da enfermidade, eu olhei para o médico, falei para o médico, senhor, e você me dá umas sete dias? Ele olhou para mim e falou, senhor, está com câncer, eu falei, mas eu preciso de sete dias, barriga enorme, eu falei, eu preciso de sete dias, ele falou, a senhora que sabe, mas eu creio que o senhor vai ver que vinha aqui antes, deixou o encaminhamento, tudo certo, e eu fui para casa, liguei para algumas amigas de oração, você tem amigas de oração? Não, se você tem só amigas de confusão, cai fora desse ninho, procura amigas de oração, não, porque amigas de oração, é aquelas amigas que você liga, você fala para elas, olhe por mim, ela fala tão bonita, não pergunta nem porquê, agora de confusão, quer saber porquê, porque ela quer compartilhar com outra, porque crente não faz fofoca, ele compartilha oração, você não sabe fulano, o casamento dele está destruído, ligou aqui e pediu oração, ah, você não sabe fulano está com câncer, para, isso aí não é amiga de oração, é amiga de confusão, porque amiga de oração, ela fala, não, estou orando, estou dentro, a guerra é minha, estamos juntos, eu tenho amigas de oração, eu liguei para algumas amigas de oração, e elas falaram assim, falei, eu preciso de um milagre, e elas falaram assim, Deus é especialista em fazer milagre, falei, bora, eu falei, eu dei um pra, quando eu fui falar, eu dei um pra, ela falou assim, nós vamos fazer um jejum, pastora, de sete dias pela senhora, eu falei, amém, ela falou, só que a senhora não jejua, deixa nós jejuar, come, bebe de tudo, eu falei, imagine, estou com problema do intestino, meu intestino está entupido, elas falaram, come, bebe de tudo, e eu falei, bom Deus, eu vou obedecer, todos os dias, uma mandava, às três horas da manhã, um áudio para mim, durante sete dias, no sétimo dia, a última pastora falou, efatá, quando ela falou essa frase, eu levantei da cama, comecei a vomitar fezes, eu vomitei mais de um balde de fezes, que nojo, que ânsia, eu vomitava de ânsia, de nojo, de desespero, dentro de casa, sozinha, e eu falava, Deus, eu vou morrer, eu preciso ir para o médico agora, deve ter estourado tudo dentro de mim, e eu fui de manhã, fui para o médico, cheguei para o médico, e o médico falou, se eu sabia que você viria, eu falei, eu vomitei fezes, eu vomitei mais de um balde, ele falou, deve ter estourado tudo por dentro, eu não vou nem examinar você, você vai direto para Jaú, fui direto para Jaú, quando eu cheguei em Jaú, mostrei meu ultrassom, a moça falou assim, nós vamos colocar a senhora de jejum, para operar, o médico falou, vamos fazer um ultrassom nela antes, eu contei que eu tinha vomitado e tal, ele falou, vamos fazer um ultrassom antes, quando fez o ultrassom, o meu reto estava limpo, liso, eu estava curada, o médico falou, não, esse exame não é seu, tesouros escondidos, esse reto, esse exame não é seu, eu falei, ele falou, a senhora vai ficar internada, a senhora só vai sair, daqui quando a senhora vai evacuar no vaso, ah, deu duas horas, eu falei, eu estou aqui sentado no vaso, pode vir, estou pronto para ir embora, tesouros escondidos, é isso que Deus quer trazer, Deus quer manifestar milagres, extraordinários na sua vida, ele chama a Síria, eu não sei se Sírio tinha apelido, mas Deus diz assim, eu te chamo pelo nome, eu entendo que quando você vem para Cristo, tudo que é velho, ele tira, ele falou, olha, eu vou tirar, os ferrolhos, as portas, as coisas velhas, e eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você, para que você saiba, que eu sou Deus, Deus está trazendo alinhamento pessoal, não, você não vai viver no altar, contando o testemunho dos outros, você vai subir no altar, e vai contar o seu testemunho, você vai dizer, Deus quebrou, as portas de bronze, Deus quebrou os ferrores de ferro, trouxe os tesouros escondidos, e hoje eu vim contar, que ele é Deus, talvez, Ciro quando ouve tudo aquilo, Ciro não consegue entender, a dimensão, do que Deus é capaz de fazer, Ciro não consegue entender, que Deus, o conhecia tão no profundo, porque ele diz assim ó, por amor do meu servo Jacó, e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo nome, e eu acho tão lindo que, pus o teu sobrenome, pastor, pastor, durante, 34 anos da minha vida, eu tive tantos nomes, durante 34 anos da minha vida, eu tive tantos apelidos, que, chegou uma certa hora, que eu não sabia quem eu era, eu não tinha uma identidade, eu não sabia mais, o que é mais importante saber, que nós somos filhos, você tem a convicta certeza, de que você é filho? Quando eu cheguei para Jesus, eu cheguei com o apelido de Sandrão, cheguei ferida, como mulher, como pessoa, como ser humano, cheguei ferida, e ferindo outras pessoas, Deus foi me curando, e depois Deus me deu um nome, Sandra, trouxe o meu nome verídico, e aí, ficou Sandra, Sandra, eu não vou por títulos, porque as pessoas, às vezes questionam, e eu não sei nem, porque questionam e brigam, e se alguém está preocupado, com isso, eu não estou, ai, não existe pastora, Deus traz a existência, aquilo que não existe, então, não me importa, se você acredita, de pastora, eu acredito, que Deus está dizendo, eu trago tesouros escondidos, olha nós mulheres, ocupando um cargo, onde nós estávamos escondidas, e ele disse, não, você pode pastorear, você tem capacidade para isso, quando Deus me deu o nome de Sandra, eu fiquei muito feliz, quando as pessoas falavam, a irmã Sandra, missionária Sandra, pastora Sandra, eu não tenho muito, eu sou muito, muito tranquila, mas agora eu abaixei aqui, Deus falou para mim assim, olha, eu dei o nome, e o sobrenome, como Deus é maravilhoso, ele é pai de identidade, eu parei para o olhar, e falei, Sandra Alves, ah não, dá uma olhada, para o seu sobrenome, talvez você está dizendo, meu sobrenome, meu sobrenome, não é ninguém, meu sobrenome, é divorciado, meu sobrenome, é leposo, meu sobrenome, é câncer, meu sobrenome, é fracasso, Deus está dizendo, não, eu estou te dando um nome, um sobrenome, e essa noite eu estou aqui para provar, que o Senhor, ele escolhe, e quando ele escolhe, o ex-tornido não tem escolha, talvez eu possa olhar, o meu desejo, da minha carne, no passado, hoje não existe isso, hoje não existe, às vezes as pessoas falam, mas o que você sentia, quando eu estava lá, Deus acabou, o meu passado, só que eu não consigo trazer sentimentos, daquilo que eu vivi, não uma história que eu conto, eu sei que é minha história, mas eu não trago dor, eu não trago saudades, eu não trago marcas, eu só trago gratidão, porque Deus me tirou, de lá, você precisa entender, Deus está dizendo, ei, Sino, Sino pode ser Isabel, pode ser Maria, pode ser Paulo, pode ser Ana, eu estou te chamando pelo nome, não, e por amor dos teus, eu estou te dando um sobrenome, para que você saiba, que eu sou Deus, da sua vida, do jeito que você está, você não vai ficar, tem riquezas, de Deus, da tua vida, de riquezas, de Deus, ele diz assim, ainda que você me conhecesse, quantos de nós servimos a Deus? Quantos de nós servimos a Deus? Quantos de nós conhecemos a Deus? Eu vou levantar a mão, eu vivi uns 10, 15 anos, segundo a Deus, sem conhecer, sem saber, que para Deus não existia nada possível, mas eu duvidava, da tamanha possibilidade, daquilo que Deus poderia fazer, aí vem Deus, e diz assim, que você não me conheça, eu vou trabalhar em favor, com muito alçadinho, eu quero que, se você tem alguém na sua casa, que não conhece a Deus, que você se levanta na sua casa, e diga assim, que o conhecimento chegue até ele, e o conhecimento da palavra de Deus, venha alcançado, quebra os febrôs de bronze, apa, espiúça, quebra as portas de ferro, e faz entender, que tem um Deus, que trabalha, em meu favor, é por amor de você, que Deus vai trazer a alimentação, para a tua casa, é por amor de você, que Deus vai trazer a alimentação, para a sua família, é por amor de você, que Deus vai trazer a restauração, para o teu ministério, é por amor de você, pastor, eu tenho que encerrar aqui, vamos para o louvor, quando me perdi, vem que eu vou, quando Deus me chamou, quando Deus me chamou, quando Deus me chamou, no meio de tudo torto, Deus me virei, e eu ganho minha mãe, Jesus, em 45 dias, Deus mostrou um poder, porque é uma transformação, dentro de uma casa, eu não conhecia Deus, eu tinha entregue, a minha vida a Ele, mas eu não o conhecia, não tinha intimidade, e não tem intimidade, suficiente, mas, Ele se apresentou, e disse, por amor a você, eu vou trazer toda a sua casa, eu sabia, que se eu ficasse, só eu servido a Ele, eu não saberia, como conduzir a minha mãe, uma mulher que era autó, uma prostituta, uma rumeira, Deus falou, não, eu salvo ela, e vocês vão andar, no caminho juntas, hoje é a última vez, que meu querido, está sozinha aqui dentro, então, você sabe, que eu estou entrando, com um plano de salvação, na tua casa, você vai estar segurando, na mão da sua mãe, do seu marido, do teu filho, para que você saiba, que Ele é Deus, eu quero que você fique com o pé, eu olhei para a sua voz, mas eu achei, não é? Diga, por amor, a ti Senhor, eu creio, eu creio, que o Senhor está aqui, me chamando, pelo meu nome, pelo meu nome, quando Deus te chama, pelo meu nome, Ele começa a derramar, a unção profética, sobre a sua vida, não, para ter unção profética, você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário, você não precisa ser evangelista, você precisa crer no poder profético, que sai das mãos do Senhor, entendeu? A unção profética está sobre as suas mãos, é a sua mão que libera, palavras sobre a sua casa, sobre a sua família, queria dois pastores, dois líderes, aqui na frente, pode deixar, pode deixar, esquecer, coloque aqui, um amigo só, entendeu? Se veste, pode, tem um casal aqui para vir, ótimo, fica aqui do lado, fica aí do lado, não precisa colocar de perna, a vida assim, faz bonitinho, igual que eu te ensinei você, isso, assim, tem um grande saco, é isso, eu sou uma pessoa, almoção profética, sobre a sua vida, e sobre a sua casa, não, você não vai dizer, amém, almoção profética, sobre o seu ministério, amém, pastor, qual é o meu ministério? Eu não, o seu primeiro ministério, é a sua família, se você estiver bem, toda a sua família, vai ficar, então é o primeiro ministério, que você precisa cuidar, antes de você cuidar, aqui, você precisa cuidar, das suas emoções, das suas dores, entender que Deus, fica um de cada lado, eu olho no meio, eu preciso entender, que Deus, Deus precisa curar você, primeiro, pelo lado de Deus, eu vou fazer, alguns decretos aqui, o primeiro decreto, que eu quero fazer, é sobre sua casa, ainda bem, que alguém levantou a mão, eu tive a graça, de poder dizer, eu e a minha casa, ser Deus, 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 .